Olha que estranquilos, como prometido, a Lionsgate divulgou nessa quinta-feira o trailer de John Wick 4 Baba Yaga, quarto filme dessa incrível franquia de ação. O vídeo conta com muitas cenas de tensão, mostrando o ex-mercenário botando pra quebrar ao redor do mundo, destacando o retorno de Keanu Reeves como protagonista, em forma e preparado, com preparo ali, acho que nem se o Batman conseguia pegar o John Wick nesse trailer pra enfrentar novas ameaças. Então é disso que a gente vai falar e analisar no vídeo de hoje. Bem, Geeks, pra eu não interromper o vídeo de vocês, comenta aí abaixo se você já viu algum filme do John Wick, se não já veja, pelo amor de Deus, e se você é ou não fã, difícil não ser, fã do Keanu Reeves. Sem mais enrolação, vamos dar um contexto, pegar a sinopse, pegar as informações desse filme e do universo John Wick, e logo depois, vou ser bem objetivo, sem enrolação aqui, e a gente vai pro trailer. O John Wick é uma franquia de ação criada pelo roteirista Derrick Colstead e de propriedade da Lionsgate. Keanu Reeves interpreta John Wick, um assassino aposentado, que se torna ativo novamente em busca da sua vingança. Gente, quem é dos anos 80 sabe que é sempre assim, é o melhor mercenário que tem que voltar por algum motivo. Ah, é o maior agente secreto que tá aposentado e tem que voltar porque mexeram com a família. É, mas é legal. A gente compra. A franquia começou com o lançamento de John Wick de volta ao jogo em 2014, seguido por duas sequências, John Wick um novo dia pra matar em 2017, e John Wick 3, Parabellum, em 2019. Todos os três filmes foram considerados um grande sucesso, tanto de crítica quanto de bilheteria. O Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia até o momento, em março de 2023. Vários dos atores principais dos filmes anteriores de John Wick estarão de volta para essa quarta aventura. Além de Keanu Reeves retornando ao papel principal, claro, temos Ian McShane de volta como Winston, o gerente do New York Continental Hotel e ex-amigo de Wick, que o traiu no final do capítulo 3. Lance Riddick retorna como Sharon, o concierge do Continental. E Lawrence Fishburne, nosso eterno e insubstituível Morpheus, interpreta o rei Bower, o chefe da rede de inteligência do submundo, conhecido como The Soup Kitchen. John Wick 4 vai retornar à história após os eventos chocantes no final do terceiro filme. O Wick foi baleado e aparentemente deixado para morrer por Winston, que pode recuperar o seu papel como gerente do Continental como resultado. Mas o Wick sobreviveu, óbvio, e planeja derrubar a temida autoridade do submundo à mesa principal, potencialmente com a ajuda do rei Bower. Na sinopse oficial, liberado pela Lionsgate, John Wick descobre um caminho para derrotar a alta cúpula. Mas antes que ele possa ganhar sua liberdade, Sr. Wick deve enfrentar um novo inimigo com poderosas alianças em todo o mundo e forças que transformam velhos amigos em inimigos. Importante mencionar que essa semana foi divulgado três notícias bombásticas do universo John Wick. Vou dar as três rapidamente aqui para ir para o trailer. Vamos lá. 1. Keanu Reeves virá ao Brasil. A Paris Filmes confirmou a presença do ator na CCXP de 2022, onde participará de um painel dedicado a John Wick 4, Baba Yaga, esse filme que a gente vai analisar o trailer agora. Número 2. Série de John Wick The Continental chega ao Brasil pela Prime Video em 2023. A trama é um prelúdio dos filmes com Keanu Reeves. abordando a história do lendário hotel que congrega assassinos do mundo todo. Inclusive, eu dei essa notícia em um giro de notícias. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E última para a gente ir para o trailer. Lionsgate planeja jogo grande da franquia John Wick. A franquia John Wick pode finalmente virar um jogo para consoles e um futuro próximo, quem revela é o CEO do estúdio Lionsgate, antecipando que o desejo é fazer uma grande produção, um jogo AAA, ou seja, universo aberto e muita grana. A captação de investidores para o projeto já começou, e caso confirmado, o jogo será mais um passo na expansão do universo dos filmes, que já tem confirmado, além dos quatro filmes, o quarto filme agora, o longa Balerina com a atriz Ana de Armas, e a série The Continental que eu comentei, mais o jogo, tá bom? Sem mais... que enrolação! Não foi enrolação, né? Vale, inclusive, o like e a inscrição. Puta pesquisa, né? Tudo que você tem de John Wick. E agora, a análise do trailer. Sem mais enrolação, vamos lá. O meu editor vai colocar aí. 3, 2, 1, vai! Opa! Entra na igreja! Epa, a esposa morreu, né? Então, por que isso? Talvez eu esteja errado. Errado do quê? Eita! Ó, pegador! Ah, esse vai ser o cara que vai vir atrás dele. Ó, tem cara de Jet Li, né? Ciso Oriental é os caras que lutam, né, velho? Samurai, né? Ó lá! Ó, o cara que fez lá o... O Resident Evil, né? O Albert Wesker. Ah, esse é o chefão, né? Porque o Winston, ele saiu, né? No final do terceiro, né? Ele não é mais o gerente, vai entrar um novo, né? Aí, ó. Vai entrar o substituto dele e vai atrás... Aí, ó. E vai atrás do... Ó, tem cara de... Tem cara de inimigo do James Bond, né? Ó as lutas, meu Deus! Lembrando que é coreografado por caras dublês do filme do Dema... Do Matrix, né? Os caras são diretores. Nossa! Aí! Olha só o nosso Morpheus aí. Ó lá, tem que tá bem vestido pra morrer ou pra ganhar. Nossa! Cara, e é... Ó o cara dirigindo sem porta. Nossa, cara. É um começo ao fim. Ih, ó lá! Ó a John Wick no cavalo. Ê, cowboy! Cara, é bom em tudo, né, velho? Nossa! Ó o cachorrão, velho! Cara, todo mundo quebra o vidro. Será que machuca, velho? Nossa! Vai rolar... Vai rolar... Desafio no Velho Oeste, velho! Ou é muita chuva, muita luz. É muito foda, velho! Nossa! O cara... No louco de um Icicutiaco batendo, velho! Meu Deus! Nossa, olha lá! Ele vai... Nossa, ele vai lutar subindo a escada, velho! Olha só, velho! Plano aberto direto, sem corte. Essa, velho! Olha a luta! Amanhã vai lutar... Cara, é só orientar a luta pra caralho, né? Meu Deus do céu! E esse chinês aí, olha lá! É... Nossa, vai ser tipo o Sr. Smith, né? Olha lá! Mr. Anderson! Olha lá! Tá bem Matrix 1 mesmo, velho! Bom demais! Comenta aí abaixo se você já é fã do John Wick ou não. E se você já é fã do Keanu Reeves ou não. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!